É esporte na área, começando com o futsal. A Copa Rio Sul volta em março e a gente vem mostrando aqui a rotina e a expectativa dos atletas para essa retomada. O papo de hoje é com o Igor de Angra dos Reis. Já são quase dois anos longe de competições. Por isso, pisar em quadra de novo tem um gostinho diferente e traz lembranças da Copa Rio Sul de Futsal. Na última competição, que foi em 2020, no início, a gente jogou apenas um jogo. Foi o ano que a gente estava mais bem preparado, a gente estava com a estrutura muito boa, tanto da parte técnica como da parte física, a gente estava tendo um trabalho legal. Acabou, tipo assim, indo por água abaixo, né? Por conta dessa pandemia, a gente ficou bem chateado, porque era o ano que a gente estava bem forte, eu estava com um elenco muito bom. Igor não teve Covid, mas a mãe dele foi infectada e amigos próximos também. Cheguei a fazer o teste duas vezes, mas não foi diagnosticado, não deu positivo. Foi um período bem... Algumas pessoas perderam, alguns conhecidos, alguns amigos, familiares, né? Foi um período bem triste, bem ruim da gente se passar, né? O Ala de Angra do Zei sempre foi apaixonado pela bola e começou no esporte aos sete anos de idade, em escolinha de futsal. Na infância, participou de três edições do Festival Dente de Leite, foi campeão duas vezes e nunca mais deixou as quadras. Teve um período que eu cheguei a treinar, né? Com o pessoal do time e tal, a galera sempre me convidava. Mas aí no início eu acabei treinando um pouco, mas não participei do elenco, né? Aí depois eu fui, né? Ganhando mais um pouquinho de idade, mais experiência, comecei a fazer parte do grupo e aí já tem aí uns cinco, seis anos aí que a gente está competindo junto. Angra do Zeis ainda não venceu a Copa Rio Sul de futsal, mas apoio não vai faltar para conquistar esse título inédito. A torcida sempre foi fiel, acompanhando de perto todas as partidas da competição. E é por isso que ver a quadra assim vazia aumenta mais a saudade, não é mesmo, Igor? Verdade, Cássia. A gente gosta de jogar um futsal com a casa cheia, né? Ver o ginásio assim vazio, bate aquela saudade, né? Como é que é a relação de vocês com a torcida? É uma relação muito boa, né? Tipo assim, na última competição a gente estava mandando o jogo no outro ginásio, né? Então o ginásio fazia bastante barulho e a torcida da Tubarão sempre apoiando a gente, entendeu? Mas tem uma relação boa, onde a gente está jogando eles sempre estão apoiando e a expectativa está muito boa. Se Deus quiser a gente vai renovar o elenco aí para a gente poder chegar aí forte aí. E para o próximo ano, Angra vai trazer o título? Tomara, tomara, tomara que sim. Vamos trabalhar para isso. E ainda falando de futsal, a Copa Rio Sul já está movimentando a região antes mesmo de começar. Pelo menos duas cidades estão promovendo seletivas para montar os times que vão representar os municípios na competição. Em Porto Real, a peneira começou na terça-feira no ginásio Gustavão. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, 60 jogadores participaram. 30 avançam para a próxima etapa e quando as inscrições da Copa forem abertas, 20 serão selecionados para o torneio. Já em Rio Claro, a segunda e última etapa da seletiva foi na segunda-feira no ginásio Batatão com 40 atletas. 20 serão escolhidos para a Copa Rio Sul. O técnico Cacildo Júnior falou sobre a preparação da cidade. A gente está finalizando, temos aproximadamente 40 atletas. A gente vai finalizar depois com um grupo de 30, trabalhar um período até próximo da inscrição e fechar com um grupo de 20, que é o que a gente tem para disputar a competição. A gente tem o contato de todos os atletas, vai definir as posições que a gente tem a necessidade para montar o elenco. E assim que finalizar, a gente vai fazer contato com todos e divulgar essa relação. E assim que finalizar, a gente vai fazer contato com um grupo de 30 atletas. E assim que finalizar, a gente vai fazer contato com um grupo de 30 atletas. Fim dos Atletas. Obrigado.